Ouro, 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 ouro Faz um casal, faz um que o mundo cresce dentro Hoje nós perdemos o tempo E você na verdade encontra demore Faz o nosso Galera, peraí, o pessoal da equipe O pessoal da equipe pediu pra eu Vim dar um recado super importante pra vocês Inclusive eu tava quase esquecendo E é mais ou menos sobre isso Quando eu tava quase esquecendo Eles vieram aqui me lembrar isso aqui, ó Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Começa, se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de história Qualquer que eu pensei Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija na minha boca Já se eu não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é a minha